Bom dia! Na nossa aula de Geografia hoje nós vamos falar sobre os modos de vida em diferentes lugares. Então, vamos ver esses modos de vida em diferentes lugares no Brasil, né? A cada região brasileira, né, possui povos com costumes totalmente diferentes uns dos outros, tá ok? Vamos observar algumas imagens. Comunidade quilombola, né, comunidade indígena, comunidade ribeirinhas, as grandes cidades, né, grandes metrópoles e os que vivem, né, à beira-mar. Se você observar, a cada lugar que eles moram, são costumes e formas de viver totalmente diferentes uns dos outros, tá ok? Aqui mais uma imagem, né, das comunidades quilombolas e mais algumas imagens, né, dos povos indígenas, né, nas comunidades tradicionais do Brasil, certo? Aqui, né, podemos observar, né, perceber a história de povos que desenvolvem adaptações especiais de acordo com o lugar onde vivem. Por exemplo, as pessoas que vivem no deserto, que enfrentam calor, a seca, né, e de forma contrária do deserto, nós temos os esquimós, né, que vivem no frio extremo, certo? São modos totalmente diferentes. Agora que nós já aprendemos, né, sobre os diferentes modos de vida, também sabemos, né, que a internet, né, pode aproximar, né, as pessoas, né, com essas diferentes vivências, né? Então, é isso, a internet, nesse momento, é super importante para o contato dessas pessoas, mesmo que seja em locais, lugares e tradições diferentes, tá ok? Até a próxima!